Tô lá, toda a diversão é boa, porém sem mulher não dá, me tem mulher Tô lá, toda a diversão é boa, porém sem mulher não dá Eu não gosto de vida duro, fazer força não dá pé, trabalhar é ruim demais Agora se tiver mulher, o trabalho acaba logo que a gente melhor faz Me tem mulher, tô lá, toda a diversão é boa, porém sem mulher não dá Se tiver mulher, tô lá, toda a diversão é boa, porém sem mulher não dá De novo esse mulher, eu prefiro ir a morrer, gosto muito de ti É escolher a mulher, o dinheiro é a mulher que eu vou querer Se tiver mulher, tô lá, toda a diversão é boa, porém sem mulher não dá Se tiver mulher, tô lá, toda a diversão é boa, porém sem mulher não dá Legenda por Sônia Ruberti